Deixa eu dar um recado pra você da região do Vale, Médio Vale, Alto Vale, você de Blumenau. Tem novidade aqui na NDTV, já na próxima semana, a programação local vai ganhar ainda mais destaque para a área da segurança pública. É um programa de sucesso que quem é da região norte e quem é de Joinville já conhece há muito tempo e acompanha. E agora Blumenau também vai ter o seu Tribuna do Povo, já na próxima segunda-feira. Tanto que hoje à tarde a direção da NDTV, lá em Blumenau, esteve reunida com os representantes dos órgãos de segurança pública para explicar como vai ser o programa e buscar cada vez mais essa interação, esse elo entre a segurança pública, a sociedade e a TV, colocando à disposição essas informações a todos. Vejam só. A parceria entre os órgãos de segurança pública e a NDTV Blumenau já é de décadas. Nesses 17 anos de história, a equipe de jornalismo esteve ao lado da Polícia Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. O objetivo? Apoiar e dar visão ao trabalho tão importante destes profissionais. É porque a partir de agora, essa parceria vai ficar ainda maior. A NDTV Blumenau investe em programação local e a partir da próxima segunda-feira, entra ao ar o programa Tribuna do Povo. A apresentação será de um velho conhecido dos blumenauenses, o comunicador Alexandre José. Olha, primeiro é um prazer imenso voltar, um orgulho muito grande, a casa que me consagrou como comunicador em TV no município do Blumenau e região que a NDTV Record TV. E segundo, essa parceria com bombeiros, com Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, é fundamental em prol da sociedade. Porque aqui, no programa Tribuna do Povo, tenho certeza, aqui vai prevalecer a lei e a ordem. O bem vai falar mais alto do que o mal. Por isso, durante a tarde desta segunda-feira, a direção da NDTV Blumenau esteve reunida com as lideranças dos órgãos de segurança pública da região para divulgar o novo projeto tão importante para a cidade. Recém-chegado em Blumenau, há pouco tempo, e me chamou a atenção como essa integração e essa confiança entre a imprensa, os órgãos de segurança pública, ele é muito grande. E, sem dúvida nenhuma, esse aumento no horário dos programas, eles sempre vão resultar em uma parceria positiva para a sociedade blumenauense. De tal forma que os serviços, as orientações dos órgãos de segurança pública serão melhores entendidos pela população, chegando a um objetivo comum sempre melhor. Eu acho super importante essa iniciativa da Record, fazer esse trabalho aqui na cidade de Blumenau, trazendo esse programa que já existe em outras cidades, nessa emissora. Eu acho que é um tempo importante para que a gente possa divulgar tanto as nossas boas ações, quanto as ocorrências que acontecem aqui no nosso município, e também que a população possa tirar eventuais dúvidas que tenha sobre o trabalho policial. Em tempos de informações cada vez mais rápidas e sem aprofundamento, eu acredito que esse novo espaço dará condição das pessoas entenderem, de fato, o que acontece na cidade. Sejam coisas boas e coisas que precisam de um pouco mais de atenção. Que possa dar visibilidade nos trabalhos e também nos ajudar aí, porque a gente recebe muita informação da comunidade, através de denúncia, que nos ajuda a resolver muitos crimes também. Então, acho que é importante estar divulgando os trabalhos, para as pessoas verem e continuarem nos ajudando. O Tribuna do Povo vai ao ar de segunda a sexta-feira, da 1h20 da tarde até as 2h20, na tela da NDTV Blumenau.